O que é a bezerra? A bezerra vai com o bairro. É. A gente fica brigada. A gente fica brigada. Quem tem essa lição? Eu disse que foi o seguinte, gente. Aí, em 1978, eles desfilaram. Taca, eram comentei 75 colhões, um orquestra de 22 músicos. Só que o negócio deu certo. E no ano seguinte, o galo da madrugada já tornou-se um clube de másteres, vamos dizer assim. E aí, a festa ficou muito maior. Eles já estavam com orquestra maior. Então, são 34 desfiles e 36 anos de galo da madrugada. Agora, não tem que acreditar que os 33 anos de galo, esse é o primeiro galo que trabalhou nisso. Só é só o seu primeiro ano, sabia? O ar de oito. E traz agora a galera aí. Chegando pro galo. Vai pra frente. Solidão do galo. Não, não existe. Nem que seja necessário ficar grudado. Colado em um moleque. A gente fica grudado pra não perder na quantidade do galo. O galo, todo ano, ele traz milhões de pessoas, de fulhões, pra representar o carnaval de Recife. As mulheres acediam ele. Ai, ai, garota. Deixa, amigo. Não quero deixar ele. Obrigado. É isso aí. Tem de glória.